Fala galera, fala nação! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Galera, hoje diretamente aqui do Ninho do Urubu, CT Jorgelau, onde o Flamengo se prepara o último treinamento pra pegar o São Paulo neste domingo às 4 da tarde. Jogão de bola aí pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a gente tem aí algumas atualizações pra passar pra vocês. Uma não muito boa sobre a questão do Rodrigo Caio. Novamente aí um problema, se contundir, eu vou estar passando pra vocês aqui. Peço a vocês que acompanham o vídeo todo até o final, só assim você fica bem informado sobre tudo que acontece no mais querido Brasil. É claro, chegar no final do vídeo e você gostar, já deixa aquele like e se inscreva no canal também, valeu? Vamos lá! Como eu falei pra vocês, estamos diretamente aqui do Ninho do Urubu, ali você tem ao fundo a imagem do nosso urubu ali, nosso símbolo maior. Chuva no Rio de Janeiro, não é normal, choveu muito, a chuva acabou de dar uma trégua aqui, ainda estava chovendo ainda há pouco. Jogadores, seguem chegando aqui pro último treinamento aí, onde se preparam pra enfrentar o São Paulo, como eu falei pra vocês. Jogo às quatro da tarde nesse domingo. E o Rodrigo Caio, que vinha treinando com o elenco principal aí nessa semana, né? Já fazia um trabalho de campo e desde a quinta-feira estava junto com o elenco, treinando junto com o elenco, tudo normal. Já ia para o jogo contra o São Paulo, a gente falava no vídeo de ontem sobre a expectativa do Rodrigo Caio formar uma dupla de zaga. O nosso garoto, né? O nosso Pablo, Natan, Maria, o nosso Natan. Mas infelizmente, ao que tudo indica, não será nesse jogo que a gente verá essa dupla aí, porque o Rodrigo Caio na tarde de ontem, aqui mesmo no Ninho do Urubu, no treinamento, sofreu, aí teve, né? Sentiu dores na panturrilha. Lembrando que ele ainda será reavaliado hoje aqui no Ninho do Urubu, mas é praticamente descartado a possibilidade dele jogar contra o São Paulo. Lembrando que o Rodrigo Caio está fora do time do Flamengo desde o dia 22 de setembro, infelizmente aí tendo a sua volta adiada mais uma vez. E também sobre, falando sobre desfalques ainda, jogadores também que estão no departamento médio são o D. Arrascaeta, né? É o D. Arrascaeta. No último sábado se apresentou com dores no joelho, também não deve enfrentar o São Paulo. E também o Gabigol, que segue se recuperando, fazendo a transição aí para o campo, né? Para o gramado. Havia expectativa de que ele pudesse voltar nesse jogo contra o São Paulo neste domingo, mas está praticamente descartado, uma vez que ele ainda não fez nenhum treinamento junto com o elenco principal. Ele também será reavaliado, assim como o D. Arrascaeta será reavaliado hoje aqui, mas esses dois também só devem voltar na próxima quarta-feira, no segundo jogo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã da Copa do Brasil, o segundo jogo da Copa do Brasil. Então, esses três jogadores, departamento médico, Flamengo também terá contra o São Paulo dois desfalques por suspensão, o Ilharão e o próprio Thiago Maia receberam o cartão amarelo, não jogarão contra o São Paulo. E aí o Domi vai quebrar a cabeça, de certa forma, para montar essa cabeça de área, essa avulância aí, porque ele tem o Gerson, que deve voltar ao elenco, deve voltar ao time, que não jogou o último jogo, e ele deve botar algum garoto da base. A gente não vai passar para vocês aqui agora a provável escalação, esperar acontecer aqui o último treinamento, para a gente saber apurar mais alguma coisa, saber o que pode acontecer, e aí no próximo vídeo, no final do dia, a gente vem aqui passar para vocês os últimos acontecimentos e a provável escalação. Por isso, muito importante você ativar o sininho das notificações aí, e claro, se não for inscrito, se inscrever. Valeu, galera? Seguinte, mais detalhes sobre o jogo contra o São Paulo a gente passa no próximo vídeo, e eu quero falar aqui sobre a questão da renovação de contrato, tanto do Diego Alves, quanto do próprio Hugo Souza, Hugo Souza que pediu, não quer mais ser chamado por Neneca, a gente respeita a nossa pérola negra, a gente respeita, então ele será chamado, a partir de agora ele pediu que seja chamado de Hugo Souza. Sobre o Diego Alves, deve sair já nas próximas horas, hoje ou amanhã, a renovação dele, o Flamengo deve divulgar, eles entraram no acordo, falta mesmo só a assinatura do contrato, os últimos detalhes e divulgar. E o Landim falou sobre o Hugo Souza, perguntado na própria Flá TV, é empolgação do momento, todo mundo fala em Hugo Souza, não se fala em outra coisa, e ele foi perguntado sobre o Hugo Souza, mas ele disse o seguinte, esse não podemos nem pensar em perdê-lo, é um dos destaques do elenco e merece muito renovar, todos querem, mas só o Flamengo tem, está honrando o manto rubro negro, ainda mais que o Domenech depositou muita confiança em seu futebol. Claro, o Domenech não é bobo nem nada, viu que o garoto é um baita do goleiro, tem um puta de um potencial, sabe falar mosquito? Então é isso, Hugo Souza segue sendo elogiado por todos e por muitos. Cara, eu vivo um dos melhores momentos da minha vida com o meu Flamengo, porque a gente tem, hoje eu posso bater no peito e dizer para vocês que hoje a gente tem os dois melhores goleiros do Brasil no elenco do Flamengo. É isso, galera, vamos lá. Seguindo aqui com as informações, ainda falando nesse jogo contra o São Paulo, o Flamengo deve estrear, só esperar o caminhão passar aqui, que está fazendo um barulhinho, pode interromper aí, pode atrapalhar um pouquinho o áudio. O Flamengo fará também, neste domingo, no jogo contra o São Paulo, a estreia do novo patrocinador no calção, no short na parte de trás. A Union Life, que recentemente fechou a parceria com o Flamengo, mais um cascalho, mais um dinheiro entrando para o Flamengo, estreará, estampará sua marca pela primeira vez, já nesse jogo contra o São Paulo, mais um patrocinador aí, chegando, se juntando ao melhor do mundo, que é o Flamengo. Quero falar aqui agora também, sobre mais um manto, mais um uniforme, é o manto de aquecimento do Flamengo. Flamengo estreia, estreia não, o Flamengo tem um lançamento aí, de mais um manto, manto de aquecimento, como eu falei para vocês, vou botar na tela para vocês verem, dei avaliação de vocês aí, falo o que vocês acham, se ficou bonito, se ficou legal. Adidas, que não é boba nem nada, sabe que tudo que lança do Flamengo, vende, lançando aí, mais um manto, um manto de aquecimento dessa vez, puxado aí, rosa, puxado não, é rosa, mais um manto aí para a galera, galera que curte, colecionar, que tem condições, podendo comprar aí. Galera, seguinte, Flamengo, São Paulo, desde domingo, 4 da tarde, disputa do primeiro lugar, da liderança, lembrando que o Flamengo, São Paulo, tem a mesma pontuação, 35 pontos, estão empatados na tabela de classificação, em primeiro lugar, o São, o São Paulo não, o Internacional, vamos lá, com calma para a gente não se enrolar, Flamengo e São Paulo neste domingo, às 4 da tarde, empatado na liderança, Flamengo e Internacional, por que que eu acabei me confundindo? Porque o Internacional joga hoje, e a gente vai secar o Internacional, Internacional e Corinthians hoje, às 7 da noite, joga em São Paulo, e a gente acha que o Corinthians vai conseguir tirar um pontinho aí, do Internacional, Internacional tropeçando, e o Flamengo ganhando no domingo, contra o São Paulo, o Flamengo será líder do Campeonato Brasileiro, e aí, meu irmão, virará o turno, lembrando que o Flamengo pega o Atlético Paranense no outro final de semana, se o Flamengo for líder nesse, aí ninguém segura o bengão, a gente vai para cima do Atlético Paranense, ganhar eles também, e buscar esse título aí, buscar esse tão sonhado título de 2020, que só virá em 2021, porque o campeonato só acaba em fevereiro de 2021, é isso, vou aqui agora mandar um salve, mandar um alô para aquela galera, aquela rapaziada, que acompanhou o último vídeo aí, que comentou, você também, continue comentando aí, para estar dando aquela moral, valeu, vamos fortalecer a gente, o Rayan Almeida lá, pediu para mandar um alô para toda a galera, lá de Pedro Canário, e a Flá Canário, é isso aí, mais uma torcida do Flamengo aí, Flá Canário, um abraço para toda a galera, lá de Pedro Canário, no Espírito Santo, o Robson Almeida comentou no último vídeo também, o Francisco Macedo, fortalecendo, o Jorge Luiz, de Joinville, Santa Catarina, sempre fortalecendo, Christian Gamer também, o Leandro Freitas, também comentou aí, o André Souza, de Teresina, no Piauí, sempre fortalecendo, Joelson Manuel, de Guarulhos, São Paulo, passei aí semana passada, João Paulo, de Dourados, no Mato Grosso, do Sul, Aline Rodrigues, no Tocantins também, Tocantins que nem é calor, nem é quente, o Eduardo, de Uberlândia, Minas Gerais, Altair Martins, de Óbidos, no Pará, Lucas Lopes, também comentou aí, o Arlindo Mello, meu parceiro, fechamento também lá de São Paulo, a Joyce Mello, também sempre comentando, nos vídeos aí, fortalecendo, Jefferson Leite, de Manaus, capital rubro-negra, o Jefferson Leite, falou que Manaus, é a capital rubro-negra, é isso aí galera, vídeo de hoje foi esse, não esqueçam de clicar em gostei, dar aquela moral, fortalecer a gente aí, a gente segue daqui, tentando apurar mais alguma novidade, mais alguma notícia, assim que a gente tiver alguma novidade, alguma notícia, alguma informação boa, relevante, a gente vem passar para vocês aqui, o tempo está fechando de novo, parece que vai cair mais chuva, e o Flamengo segue daqui, do Ninho do Urubu, se preparando para pegar o São Paulo, este domingo, às quatro da tarde, valeu? Então é isso, grande abraço a todos, agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre, tamo junto nação! Tchau!